O novo número, que é um golpe que vem sendo bastante aplicado, principalmente aqui em Goiânia, inclusive com diversas ocorrências todos os meses, o que traz até um alerta para a Polícia Civil. E desta vez, irmãos idosos, dois irmãos, acabaram sendo vítimas deste golpe. E quem vai dar mais detalhes para a gente, porque o suspeito de ter aplicado foi preso, é o delegado Paulo Ludovico. Delegado, boa noite. Explica para a gente, bem resumido, o que é o novo número, como ele funciona e como vocês conseguiram chegar a ter esse suspeito. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. Como você bem frisou, o golpe do novo número é um golpe no qual o criminoso se passa por um ente querido da vítima e mantém um diálogo ali, através das redes sociais, informando que havia trocado o número. A partir desse diálogo, ele vai, no decorrer dessa conversa, solicita que seja feita uma transferência, um depósito, um pagamento, sob a alegação de que o aplicativo bancário está inoperante. Então, a vítima, acreditando estar falando com o ente querido, acaba fazendo essa transferência bancária. Porém, nesse caso, numa rápida intervenção dos excelentes policiais, do grupo de repressão de estelionatos e outras fraldas, lá da delegacia estadual de investigações criminais, de investigações criminais, conseguiu prender o cidadão que recebeu essa vantagem devida. Agora, como que esses idosos caíram no golpe, desculpa, porque um, inclusive, tinha até feito um empréstimo no banco para poder passar para o suposto irmão que estava pedindo o dinheiro? Os criminosos hoje usam de engenharia social, né? Então, pesquisam sobre a vida do cidadão que, às vezes, coloca algumas informações nas redes sociais e, a partir daí, através de um ardil, aquela conversa mole, leva um diálogo e, de repente, conta com o cidadão que, ali, no afã de ajudar, acaba fazendo essa transferência. Mas os policiais da DEIC, do grupo de repressão de estelionatos e outras fraudes, agiram bastante rápido e conseguiu prender em flagrante o cidadão que recebeu esse valor, um montante que chegou até seis mil reais. E é importante frisar, Silvia e telespectadores, que esse cidadão teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Então, a DEIC vai continuar intensificando o combate a esse tipo de fraude e deixando um alerta para a bandidagem aí. Delegado, as vítimas são de outro estado, lá do Amazonas, né? Exatamente. São lá do Amazonas. Tem como as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? Tem alguma dica que o senhor pode repassar agora para a gente? É muito importante não fazer essa transferência de forma célera e sempre conferir se se trata realmente daquele parente, daquele ente querido. Uma ligação, quem sabe uma ligação via videochamada para atestar que, de fato, se trata do ente querido. E caso faça a transferência, entre em contato com a delegacia e também com o banco. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Fica a dica, então, viu, Silvia? Esse é um golpe que vem sendo praticado com muita frequência. Eu, inclusive, recentemente fiz umas duas, três matérias sobre isso de pessoas que até tiveram um prejuízo bem maior do que esses dois irmãos.